Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal CPU na Gabinete. Meu nome é Luiz Aguilar Claro, se você gosta de vídeos envolvendo tecnologia, deixa seu like, se inscreva nesse canal que é extremamente importante e é de graça. Ajuda o canal aí de verdade, deixa o like e se inscreva. Olá pessoal, vamos hoje falar sobre como que os aplicativos que tem na Play Store pegam seus dados à torta e direita, ninguém faz nada e como que isso é extremamente fácil de fazer, tá? Bom, pra quem não sabe, colocar um aplicativo na Play Store é muito simples, você basta pagar e ter os mínimos requisitos lá. É mínimo, eu já coloquei um, é o Egener Browser, o Egener Browser, o Egener Security, que tem um browser dentro dele, ele tá lá, sabe? É um aplicativo de segurança, um ativírus, que eu tenho muito orgulho de ter lançado ele lá. Ele não tem vírus nenhum, não tem nada, tá totalmente clean, tá? Mas o que eu tô querendo colocar aqui pra vocês são as permissões que os aplicativos pedem sem sentido nenhum e o pessoal não se toca nisso. Estamos em 2022, o pessoal utiliza celular pra caramba, pra tudo na vida e o pessoal não se liga que precisa se ligar nisso. Por exemplo, eu joguei aqui calculadora na pesquisa, né? Calculadora, entrei em uma aleatória. Você vai descer aqui um pouco e você vai ver as permissões que essa calculadora precisa pra utilizar. É uma calculadora, tecnicamente não precisaria de tanta coisa, certo? Mas só esse aplicativo quer ver as suas fotos, as mídias e os arquivos, alterar ou excluir o conteúdo de armazenamento USB, por exemplo, ter armazenamento, ler conteúdo, alterar e excluir, ver as conexões Wi-Fi pra uma calculadora, hora, bolas, e outros, por exemplo, é ver conexões de rede, acesso total à rede, executar a inicialização, lembrando que isso é uma calculadora, impedir o modo de suspensão do dispositivo. Ou seja, não dá pra suspender o aplicativo com... Tá sempre rodando ali em background. Olha só, esses tipos de aplicativos aqui, que são feitos na moda caralha, que muita gente acaba perdendo o dado pessoal, o pessoal acaba tendo conta invadida, que aí depois aparece em site como past buying, que executa sei lá o quê. Gente, vamos lá. Beleza. Luiz, como é que eu faço pra me proteger? É tão simples, cara. Pega um aplicativo, por exemplo, sei lá, vou pegar um aplicativo aleatório aqui, ó. Vou passar o mouse aqui, ó. Por exemplo, isso aqui. Esse aqui tem card, isso é uma porcaria. Vamos ver, vamos ver. Olha o design de uma calculadora que tá na Play Store, enfim, tá? Desce um pouquinho aqui, beleza, tranquilo. Permissões, aperta e vê permissões. Olha aqui esse carinha. É uma calculadora que não tá pedindo armazenamento, não tá pedindo um monte de coisa. Ele tá pedindo ver conexões de rede e acesso total à rede. Tá errado? Também tá errado. Uma calculadora não precisa nem de internet, conexão à internet. Tá pedindo? Tá, mas é menos que aquele lá. Beleza, vamos ver um outro, supondo, sei lá. Vamos voltar aqui aos calculadores, ó. Vamos pegar uma calculadora diferente aqui, sei lá. Pegar essa aqui, ó. Sei lá, tanto faz. Pega uma calculadora qualquer aí. Vem aqui novamente. Ver permissões. Ó, uma calculadora que não precisa de permissões, ó. Esse papel não requer permissões especiais pra ser executado. Por que que essa calculadora aqui não precisa e a outra precisa? De acesso ao armazenamento, acesso ao Wi-Fi, às suas conexões, a download, upload, acesso total à rede. Por quê? Vamos mentalizar um pouquinho melhor isso daqui, porque, cara, estamos em 2022, o pessoal tá tendo conta invadida, dados pessoais sendo roubados e é muito fácil extrair isso do Android, tá? É muito fácil. Tem muita gente que faz isso de sacanagem, põe aplicativo lá pra supostamente ter um aplicativo, ganhar dinheiro, mas na verdade é pra roubar dados de vocês, tá? Sempre olhem as permissões antes de baixar um aplicativo na Play Store. Não é porque está na Play Store que é seguro. O pessoal lá da Google não faz quase nenhum filtro para esse tipo de segurança, tá? Gostou desse vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal, é extremamente importante. Tô ficando por aqui, um forte abraço e é nóis! Tchau, 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 tchau!